Opa, vamos chegando nesta sexta-feira refleta de informações importantes do esporte da nossa região pra você acompanhar. Veja aí então os destaques do nosso programa de hoje. Super Liga Nacional. Depois de vencer o Cruzeiro em casa, Taubaté entra em quadra domingo contra o Canoas. Copa Band Vale de Futebol Amador. Vai começar a segunda fase da competição com oito jogos. Mundialito de clubes de fute set. Esporte Clube Taubaté vence La Corunha e volta a quadra hoje. E aqui comigo o meu super parceiro Antônio Carmo. Boa tarde, tudo bem? Saudações, eu vim, hein? Ontem eu falei que vim a segunda, mas vim hoje. É feriado, mas nós estamos ao vivo, Antônio Carmo. Como já cantava Roberto Carlos, você pediu e eu estou aqui. Coisa linda, hein? Boa tarde pra você, Andressa, pros amigos todos que nos acompanham. Ótimo final de semana, muita coisa boa pra você ver aqui na tela da Band Vale. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa e também nos assistir através do facebook.com barra os donos da Bola Vale. Pode mandar a sua pergunta, a sua participação, o seu alô aqui pra gente, tá certo? Agora, Antônio Carmo, nesse final de semana acontecem os oito jogos da segunda fase da 19ª edição da nossa Copa Band Vale de Futebol Amador. Vamos então aos jogos, Antônio Carmo. Segunda fase e terceira rodada, como diria você mesmo, não é? A gente começa com o Vila Garcia no jogo no sábado, 4 da tarde, no campo do Vila Garcia, em Jacareí, contra o Moleque Travesso. Com a arbitragem do Josense, Robson Roberto Rodrigues. E também, Praiano. Opa, pode voltar lá pra gente. A gente ainda tá na primeira tabelinha ainda. Vamos falar dos jogos todos desta segunda fase, com o Praiano jogando no domingo, às 4 da tarde, no estádio municipal Cicilo Matarazzo, lá em Ubatuba, recebendo o Facique Cruzeiro. Com a arbitragem do Josense, Edinaldo Silva. Exatamente. Grupo 15. Grupo 15. O Santana, domingão, às 10h40 da manhã, no estádio da De Paraíba, em São José dos Campos, recebe o Jardim Cerejeiras. Clássico Josense, o Jardim Cerejeiras é um dos únicos dois times que continuam na Copa, que já foi campeão, foi campeão em 2015. Quem vai apitar esse jogo aí é o árbitro da CBF, Rodrigo Gomes, Paes Domingues. E também pelo grupo 16, Real Vale do Sol, com uma torcida inflamada, recebe lá no campo do Chácaras Reunidas, domingão, 4 da tarde, o Vilage Futebol Clube. O Vilage, o Vilage que tá lá do Josilei, do Matheus, o pessoal que tá aí em Lavrinhas, fazendo muito trabalho. O Aurélio Santana Martins, árbitro da CBF, de Jacarei Apita, esse jogo. Você tá com a memória boa. Tô, tô aqui. Se eu esquecer, eu pego a cola. Cada dente é um pendrive ali, gente. Vocês não sabem de nada. Ó, Grupo 17, o Centro Histórico, recebe lá no Estádio Municipal, Mário Nardelli, em Paraty, o Chácaras Reunidas, 4 da tarde de domingo. O Chácaras Reunidas foi premiado, né? Primeira rodada ele jogou em Ilha Bela, agora vai pra Paraty. Tá viajando o pessoal do Xambique. Boa viagem a eles aí do Chácaras Reunidas. Quem vai apitar esse jogo aí é o meu amigo pesão de Ubatuba, o Cleiton Silva, que tá nos acompanhando lá em Ubatuba. Já pelo grupo 18, Jardim Primavera, recebe no domingo às 4 da tarde, lá no campo do Primavera, em São José mesmo, no Parque Meia Lua. Apita o moço de Itaubatéu, Márcio Moreira. E também pelo grupo... O Primavera é o outro time que eu falei de campeão da Pabanda de Vale, tá na disputa aí, foi campeão acho que 2011, né? Os dois times ali pertinho da região do Novo Horizonte. Pelo grupo 19, nós temos o Juventude recebendo o Pai Sandu, sábado. Esse jogo é sábado, às 4 da tarde, no estádio municipal Otoniel Santos, em São Sebastião. Juventude lá com o Cardinho, nosso amigo, secretário de esportes, o Teimoso, o vereador, o Julião, o Heribé, todo mundo lá pra receber o Pai Sandu, do Conceição e do Aldacir. Esse jogo terá cobertura, Andressa, a nossa equipe. Amanhã lá pra fazer toda a matéria, pra mostrar segunda-feira aqui nos Donos da Bola. E o pesão vai dobrar. De Ubatuba, no sábado ele já vai. O Cleiton Silva pra apitar esse jogo lá em São Sebastião. Eita nóis, hein? Porque no domingo também, grupo 20, o Itaguá recebe o Porto Futebol Clube, também às 4 da tarde, no campo do Itaguá, lá em Ubatuba. Alô, galera de Ubatuba! Com a vitragem do Moço de Itaubaté, o Adalton William da Cunha. Antônio Carmo, essa é a segunda fase, terceira rodada, mas é o jogo de ida desses jogos, ainda nesse final de semana. No próximo tem o jogo de volta. Exato. Aí, Andressa, é o seguinte, na primeira fase nós tivemos aqueles classificados por índice técnico, e isso acabou. Agora é o mata-mata tradicional mesmo. Então, não tem esse negócio de gol marcado fora de casa, ter peso dobrado, pra efeito de... Critério de desempate. Critério de desempate, né? Então, se um time ganha em casa por 1x0 e perde fora por 2x1, por 3x2, por 4x3, vai direto para os pênaltis. Então, é assim, a rodada de ida amanhã, como você disse, amanhã e domingo, e a rodada de volta no outro final de semana, dias 11 e 12 de novembro, aí, claro, com o mando de campo invertido. Boa sorte pra todo mundo, nesse início de segunda fase, tem seis times que vão estrear na Copa, né? Que é aqueles que ficaram, foram favorecidos pela desistência dos outros, já entram agora na competição, já tem times que vieram da primeira fase, já jogaram, todo mundo já conhece bem o regulamento, sabe das coisas. Boa sorte pra todo mundo, juízo aí nas partidas, né? É, a torcida tem que ficar ligada também, respeitando o adversário aí. Muita gente tem prestigiado os jogos, né? Um grande evento, Copa Bande Vale, e a gente espera grandes jogos nesta rodada de ida da segunda fase. Aqui no nosso Facebook, o Rafael Lima, dizendo o seguinte, Esporte Clube Vila Garcia, Caldeirão vai ferver, sábado, Caldeirão do Sapo. A galera sempre participando com a gente aqui, o pessoal, inclusive, do Futebol Amador, em peso, assistindo o nosso programa, a gente agradece a audiência deles também, né, cara? É verdade, e o pessoal no Litoral, André, também está muito ligado na gente, São Sebastião, Ubatuba, tem recebido muitos contatos, muitas mensagens do pessoal de lá, que está acompanhando de perto a gente aí, com toda essa Copa Bande Vale, movimentando a região, esse grande torneio, esse grande evento, e que é muito bacana. Lembrando que você tem todas as informações no site www.copabandevale.com.br. A tarde a gente coloca lá a arbitragem, esse que eu falei já com os bandeiros, os representantes, tudo certinho. Exatamente. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai direto e ao vivo a São Sebastião, saber informações do WQS, do surf, grandes nomes, grandes craques do surf, é assim, não é assim que fala, né? Estão em São Sebastião nesse final de semana. Mas antes, eu quero toda a sua atenção, hein, gente? Você que ainda não preparou a sua TV, precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 29 de novembro. É isso mesmo, o sinal analógico de TV vai ser desligado em algumas cidades do interior de São Paulo. E para saber se a sua é uma delas, acesse sejadigital.com.br. E para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito, que vem com conversor, controle remoto e uma antena para a TV digital. E não é qualquer equipamento não, viu? É um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e som, sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o controle remoto, o seu controle remoto. E para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br. Está aqui, ó, sejadigital.com.br. Ou ligue grátis para 147 e informe o seu número NIS, que é o número de identificação social. É dia 29 de novembro, hein, gente? O sinal analógico vai ser desligado e se você não preparar a sua TV, pode ficar totalmente sem sinal. Então, ó, seja digital. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, as informações da Superliga Nacional de Vôlei com o Taubaté. Tem mundialito de futebol de sete com o Esporte Clube Taubaté, que estava jogando hoje de manhã. Daqui a pouquinho a gente traz informações para você. Segura aí, a gente já volta. E aí